Agora, ó, será que você tá com uma pizza comendo? Ouça essa história, ó lá. Bom, a gente tinha lanche de frutas, vizinhos, né? Não parava uma fruta inteira no pé, né? Manga, goiaba... Era no sul, no Rio de Janeiro, era bem da fruta, esses dois aí também, lá. A gente ficava apavorado quando chegava sexta, sábado, domingo. Chegava eu, Xuxa, né? Galera toda a família, e a gente já certinho, já nos pés de fruta. Foi noite na processão, durante o dia roubava fruta. Enfim, deparando a vizinhança toda, a galera ficava meio apavorada. E era legal. E ela sempre chamava atenção, porque onde ela ia, né? Era bonita, era loura, era diferente, né? A galera ficava dando em cima, tinha altos trabalhos, enfim, não era mole. E um fato interessante foi uma vez, que eu servi a exército, e ela tava no quartel. E eu tava lá, naquele dia de plantão, aparece uma lourinha de shortinho, vem correndo de Bento Ribeiro pra Deodoro, onde era o quartel, entrou lá no meio pra falar comigo. Aí os soldados ficaram malucos, né? E Xuxa, não sei o que, não sei o que, tá maluca, Xuxa? Eu vim me visitar aqui no quartel, pô, os caras tão tudo malucos aí te olhando e tal. Eu vim aqui nada, vim correndo, vim fazendo cooper, enfim. Aquela cena foi brava, né? Foi um perrengue que eu passei. A gente teve vários motivos de briga. Inclusive uma delas, ela até adoeceu séria, né? E a gente, depois eu conversei com ela e tal, e clareou um pouco, mas já teve briga brava entre eu e ela. A ponto de a gente deixar de se falar assim, meses quase, chegando ao ano. Eu acho que nesses últimos três meses a gente tá mais unido. Acho que é aí que voltou a ficar unido. Acho que agora a minha irmã é minha irmã, entendeu? Antes ela tava assim, meio que envolvida com situações e decisões, não era um pessoal dela. Hoje as decisões dela são pessoal. Hoje você escuta a Xuxa falando direto, não tem interligação, intermediação. Hoje ela é ela, hoje ela é minha irmã. Então, de 90 dias pra cá, isso é muito bom pra mim, em matéria que eu tenho minha irmã de novo, entendeu? Isso é legal. Eu preciso falar uma coisa pra você, gente. Eu acho que é uma situação que todo mundo que me conhece um pouco mais, tava torcendo pra que isso acontecesse. Eu tava falando algumas vezes no telefone contigo, e você dizia pra mim, me dava força, falava. Tu não falava diretamente que eu deveria fazer, tipo, dar um grito de liberdade. Não sei, dizia sempre, faz o que você quer. Faça o que você quer, lute pra isso. Você foi uma das pessoas que fez isso. Eu te falava, fazia todos os meus problemas, minhas aflições, e você foi uma das pessoas que fez isso. E tinha muita gente na minha família, como o Bládio, como o Cirano, minha mãe, enfim. Todo mundo tava também torcendo, mas eles não podiam falar, porque essa decisão tinha que ser tomada de mim. E você algumas vezes até forçou um pouquinho, porque eu chegava e falava, e aí, quando é que tu vai tomar a decisão de correr atrás do teu sonho, de respirar, de falar, de tal? E eu não sei como é que aguentei tanto tempo assim, sabe, Fausto? Eu precisava fazer as coisas que eu queria e que eu acreditava, só que eu não sabia. Eu sei que é um preço muito alto que eu tô pagando. Eu nem sei se todo mundo sabe o que eu tô passando, mas também não importa. Mas é muito difícil, tá sendo difícil. Tá sendo difícil. Mas eu sei que você foi uma das pessoas que torceu muito pra que eu desse esse grito de guerra. Eu sei que meu irmão foi uma das pessoas, mas que ele não podia falar, talvez eu não pudesse ouvir ou não quisesse ouvi-lo. E você, com o teu jeito, você conseguiu. E aí eu precisava também te dizer, porque teve alguns momentos na minha vida que você fez parte. Na gravidez, e agora na minha liberdade. A verdade é a seguinte, nesse tipo de profissão, você acaba fazendo amizades, tendo relacionamentos com todo tipo de gente. E gente até que te surpreende, né? O que vem acontecendo na vida da Xuxa, embora de ordem pessoal, e eu só tô falando isso agora porque ela tocou nesse assunto, foi porque, ao longo desse tempo, eu acompanhei realmente em algumas oportunidades, os problemas que ela enfrentou na profissão, e sempre que ela pediu a minha opinião, eu dei. A verdade é que, depois de um casamento de quase 20 anos, tanto ela quanto a Marlene, tem os seus motivos pra cada uma seguir o seu caminho. O que eu sempre disse pra Xuxa, é que ela deveria fazer aquilo que tava dentro do coração dela. Ela sempre falou pra todo mundo, siga o teu sonho, acredite no teu sonho, corra e vá buscar o teu sonho. Só que ela não fazia isso com ela. Até que a própria filha dela, como ela me contou, começou a cutucar pra que ela mostrasse que a mãe dela tinha personalidade própria, tinha o direito e o dever de seguir essa personalidade. Por exemplo, algumas vezes que ela veio aqui, e um dia a gente vai mostrar isso, a Xuxa falou de política, falou de várias coisas, e até surpreendendo muita gente, que achava que a Xuxa era apenas uma boneca de ventríloco. Até o dia que a boneca resolveu falar, e ela tem todo esse direito, mais que o direito, o dever de falar o que ela bem entende, de seguir o caminho dela. Seja o que for pra acontecer, ela não poderia ficar com esse tipo de frustração ou de dúvida. Até porque, perante a própria filha, ela um dia ia ter que encarar, e essa menina já com 4, 5 anos, demonstra uma personalidade muito forte. Então, o que eu apenas fiz, foi no sentido de, olha, siga a tua intuição, siga o teu coração, faça aquilo que você está sentindo. Agora você está querendo falar, como se você estava no outro. Não, não, porque eu tenho uma hora, mas eu tenho, eu tenho, na verdade, o maior respeito por você, como eu tenho pela Marlene, e torço pra que vocês duas sejam felizes, cada uma no seu jeito, cada uma no seu caminho. Eu também torço, todo mundo torce. Até porque, amanhã ou depois, e com certeza ela vai ser feliz no caminho dela, como você vai ser no seu caminho, se isso acontecer, pode haver a chance, no futuro vocês voltarem a trabalhar juntos, entendeu? Agora o importante é que, no momento, você tem que tomar a decisão e você tomou, achei legal. Perfeito. Só falando. Tá certo. Tá certo, né, Tiago? Então.